Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero dar um vídeo de música ao livro. Primeiro vamos ao meu lápis. Estou gravando aqui no livro. Essa aqui é a minha estrela. Vamos para a música aí. É carnaval e eu tô. É carnaval e eu tô. A pessoa me vem e tira foto com a cara. Vamos fazer uma música aqui. Esse aqui eu só fiz. Sou privado para depois... É... Eu vou postar, né? Editar. Vou continuar editar. É carnaval. 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 Gente, tamo velho. Nada aqui. Criper. Uma coisa mais longa. E aí 13. 15. 15. 15. 15. 15. É isso que eu vejo aqui, gente. Foi muito louco Com a minha E com essa boneia que eu fiz E com esse efeito Tá com o bigode Só amando o que faz Com a minha crossfire Com a minha crossfire Com a minha crossfire Com a minha crossfire Voltando Ao Vídeo Eu vou mostrar como é que faz Esse efeito Super Mega Dora Blá 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 E o multi blá 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 Como você faz esse efeito Vira a câmera Posicione a sua boneca Faça uma pessoa Tipo você vai Vai começar Com a minha crossfire Na sua posição Tira a sua boneca Tira Coloca a sua boneca Na sua posição E coloca Coloca no cabelinho Ai meu Deus Agora eu vou Agora vou pegar meu tênis Pra fazer esse efeito Dourinho Aqui eu metei o LED de rodinha Pronto E isso fica rápido Aqui Vai ser... Aqui Tem Aqui Tem Aqui 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 Vem com o Manu, voltando, vem com a Manuela, eu vou te mostrar uma coisa, o que eu sou, eu sou muito legal, olha que é o meu papel, papel de força, e a gente vai precisar de uma sombra, de uma sombra, a gente vai precisar de uma sombra, a gente vai precisar de uma sombra, que é o teu casamento, que vem com a Manu, o que é o meu papel, um pouco dessa Então vamos começar. Eu sei! Sem vir, meu irmão. Não foi nada demais do clipe, meu irmão. Então vamos refinar. Eu vou fazer isso. Agora é? Eu recebo o pé. Viu só? A Mônica enganou de vez. Ela acha que é uma policial de verdade. Mas, por quê? O que aconteceu? Tudo começou hoje de manhã. A gente estava brincando de polícia e ladrão. E ela tinha que capturar... Sim, não diga aí. Agora é casa. Escorregou uma casa de banano e bateu a cabeça. E quando acordou, ela achou que era uma policial e nós dois éramos bandidos. E agora, essa doida não deixa a gente... Nós estamos aqui desde de manhã. Desse jeito, a gente vai passar o resto da vida preso. O resto, resto da vida? Eu não posso me perder tanto tempo. Eu tenho que fugir. A polícia inteira está no meu pé. E daí? Eu vou perder a final do campeonato de bola de bolo. E eu vou perder a minha novela. O quê? Eu disse novela? Eu queria dizer futebol. É isso. Eu vou perder o meu futebol. Eu não quero nem saber. Eu vou sair daqui agora mesmo. Nem que pra isso eu tenha que dar um jeito nesta bachinha. Oi, minha bachinha. Vamos parar com esse rabla-bá aí dentro. É bom que vocês nem estejam pensando em fugir. Porque se não... Eu estou aqui para manter a meia hora. Eu bato tudo o meu. Desculpa aqui, minha menina. Agora... Só falta o rimeo. Eu sou rindo. Que rimeo, Jô. Não, 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 não. Espera aí, minha menina. Desculpa! Oi, garçom. Vimos as cadeiras logo. Ai, 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 ai. O que foi isso? A Mônica entornou. Socorro! É policial Mônica pra você. Agora é desbancado que vai todo mundo fugir em droga. Essa é boa. Eu não acredito que uma menininha de nada conseguiu capturar um bandidão da minha categoria. Aham! Eu sabia que você não era uma criança usando fantasia de bandido. Vamos andar. Você está preso com as peças. Bolas. Com licença. Não que eu queira interromper. Mas esse momento aí já tem todo. Mônica, você sabe o que está fazendo? Ele é um policial de verdade. Ué, eu sou o quê? Uma doida numa fantasia de carnaval? Como é? Imagina. A brincadeira está muito boa, mas eu tenho que ir agora, tá? Brincadeira? Que graça de menina. Sim. Hum, amor. Já saquei tudo. Você deve ser um comparsa dele tentando me enganar, não é? Hã? Desta vez a todo mundo pra trás das grandes. E agora o que vamos fazer? Quem, ó? Eu não acredito que isso está acontecendo de verdade. Não está. É só um desenho, lembra? Ah, eu tive uma ideia. E se a gente acertasse a cabeça da Mônica de novo? É mesmo? Assim ela recuperaria a memória perdida. Ei, 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 que ideia é essa? Enquanto eu estiver aqui, não vou permitir que ninguém bata numa menininha frágil e inocente. Hã? Frágil e inocente. Mas é só uma pancadinha de nada. É, batam. Corra não cai na cabeça dela. E aí? Nada disso, esqueçam. Então, é de uma vez o meu campeonato de bolinhas e bode. Pá, pessoal, eu acho que é futebol. É só um milagre, pode nos salvar agora. É só um milagre. E aí? Não vai ficar mais longa. Tá? Saber. Saber. Vou fazer o quaring. Gente, eu tô com o macho chato. Eu quero mostrar pra vocês. Obrigado. Eu quero mostrar pra vocês. a vida é a a a vila vila a vila 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 Eu vou precisar do celular da mamis. Eu vou ler isso no escaldi. Celular da mamis. Vamos ligar? Celular da mamis. Celular da mamis. Celular da mamis. Celular da mamis. Agora a gente desliga a sua ferro. Eu vou ler uma coisa de terror agora, entendeu? Aê! Aê! Mais surpresa que ruim! Isso! Ok! E aí que liga a mim. Não pegue na minha cabeça ou a maldição será fatal. Desligamos aquela aqui. Eu vou te ligar a para cima. Só olhando para a sala. Uma maldição. O dia está ficando cada vez melhor. Vamos bater fogo. O... O... Batemos a foto. Pronto. Eu não sei se... 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 Voltando. Gente, já peguei os quatrozinhos. A minha espada. Eu peguei a lá do sabade e a minha mãe está me colocando. Bora lá. Eu não sei se... Puxa, eu sou o seu maior fã, eu e todas as suas aventuras, sabia que temos um monte de aventuras também? Não. Tá, agora tem que limpar tudo isso, tá? Tá, gente? Gente, quem com medo?